Foram presos os dois homens suspeitos de roubar carros de motoristas de aplicativo. Por isso agora eu vou conversar com o meu amigo delegado Alexandre Neto, que chega aqui na tela do Cidade Alerta. Como é que esses dois homens, eles agiam? Como é que vocês chegaram até eles? E me parece que eles podem ter feito outras vítimas, né doutor? Boa noite. Boa noite. Realmente nós temos materializados até o momento dois roubos a motoristas de aplicativo. Ocorreram no mês de março, no intervalo de dez dias mais ou menos entre um e outro. E o modus operandi era basicamente o mesmo. O André Cláudio, já foi confirmado a participação dele nos dois crimes. E o Marcos Rodrigues também suspeita-se que participou de ambos os crimes. Eles contratavam a corrida do motorista de aplicativo, faziam a corrida inteira. E chegando no destino, eles solicitavam que o motorista parasse um pouco à frente ou levasse eles um pouco adiante. E era nesse momento, quando a corrida já havia sido encerrada, que eles anunciavam o assalto. E utilizavam-se... No primeiro deles, utilizaram de arma de fogo e no segundo, de faca. Doutor, a gente está vendo aí na tela a foto dos dois e eu quero saber a ficha corrida deles. São novos no mundo do crime ou já têm uma vida pretérita e cheia? É, o que a gente apurou é que ambos têm farta passagem policial, passagem por crimes contra o patrimônio e, notadamente, crimes de roubo. Então, eles podem ter feito mais vítimas. Se mais vítimas que estão vendo agora aí quiserem procurar a polícia, qual que é o canal? Exatamente. Nós estamos divulgando as imagens, de acordo com as regulamentações, para exatamente com o intuito de que, se houver mais vítimas, que os identifiquem, que procurem a delegacia de furtos e roubos de Goiânia e nós daremos prioridade aos caros. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. Vocês estão desenvolvendo um grande trabalho lá na Furtos e Roubos e seja sempre bem-vindo aqui ao Cidade Alerta.